Copa Truck faz treinos técnicos para tentar reduzir a emissão de fumaça e os custos das equipes. Os resultados foram bons. Confira! Restando pouco mais de um mês para o início da temporada 2021, a Copa Truck realizou testes técnicos no autódromo de Interlagos com a presença de caminhões de três marcas diferentes. Mercedes-Benz, Iveco e Volkswagen. Participaram do treino as equipes AM Motorsport, representando a Mercedes, R9 pela Volkswagen, a usual Racing pela Iveco. Welton Sirino, Paulo Saluciano, Djalma Piveta e Felipe Giafone estiveram entre os pilotos que conduziram as atividades na pista. Os três times avaliaram simultaneamente alguns itens importantes, entre eles um novo sensor eletrônico de detecção de fumaça, além de restritores de potência e de pressão do turbo. A sessão, que durou todo o dia, contou com a presença de um comissário técnico da CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, que acompanhou todo o movimento com o objetivo de validar esse sistema para a nova temporada. Os organizadores da Copa Truck estão trabalhando intensamente com o caminhão de cada marca no dinamômetro de rolo, fazendo uma série de testes e avaliações e precisam validar esses números na pista. Segundo eles, ainda falta a evolução, mais testes de pista e o ajuste fino de tudo isso, mas a competição está em um bom caminho para zerar a fumaça. Tudo isso também faz com que a potência caia, a vida útil dos motores aumente e os custos baixem, dando chance à organização de fazer uma avaliação geral de performance e do nível de competição de todas as marcas. Os pilotos que participaram da sessão também avaliaram os resultados. Eles usaram restritores para testar performance, válvula de alívio para a pressão do tubo e colheram muitos dados em relação à fumaça. As três marcas que testaram não fizeram fumaça, resultado de que a categoria acertou ao colocar um sensor nos caminhões. O trabalho da organização da Copa Truck tem como objetivos reduzir substancialmente a fumaça, reduzir custos durante uma temporada e ter um melhor equilíbrio e muita competição. A etapa de abertura da temporada 2021, que será uma rodada dupla, está marcada para os dias 10 e 11 de abril em Curitiba, no Paraná. A etapa de abertura da temporada 2021, que será uma rodada de alívio para os dias 10 e 11 de abril em Curitiba, no Paraná, no Paraná, no Paraná, no Paraná. A etapa de abertura da temporada 2021, que será uma rodada de alívio para os dias 10 e 11 de abril em Curitiba, no Paraná, no Paraná, no Paraná, no Paraná, no Paraná, no Paraná.